Futebol, Votoporanguenses e Francana empataram em 2 a 2 e garantiram vaga na série A3 do ano que vem. 743 torcedores pagantes compareceram no Plínio Marim para assistir a penúltima rodada do Clube Atlético Votoporanguense, que faz parte da série A3 do Campeonato Paulista. O cara enfrentou a Francana e a torcida veio otimista. A expectativa é as melhores, que a gente possa vencer o jogo para sair desse sufoco, né? Porque o risco que a gente está correndo de cair não é grande, mas tem a possibilidade. Mas nós vamos ganhar e vamos sair desse. Espero que a Volta Paulista ganhe para sair desse sufoco, porque se perder pode, né? E a gente não quer que ela caia, porque é muito humilhante a gente subir um ano e cair no outro. Vamos esperar que vai, pelo menos, uma vitória simples. Infelizmente não foi como ano passado, não deu para classificar entre os oito. Uma boa vitória hoje, vamos se livrar do descenso. Isso que é importante. Mesmo sem chances de classificação, o objetivo da equipe era escapar de vez da zona de rebaixamento. Logo no início do primeiro tempo, a Francana partiu para o ataque e quase fez o primeiro gol. Logo em seguida, é a vez do Cave. Romário chuta forte, mas perde a chance. Aos 25 minutos, Guilherme abre o placar do jogo. Francana 1, Cave 0. Aos 39, o Cave dá o troco e Tom faz o gol, deixando tudo igual. Logo no início do segundo tempo, o Cave perde a chance de marcar mais um gol. A Francana vem com tudo e quase faz mais um. O Cave não deixa por menos e aos 25, o camisa 9 Romário faz Cave 2, Francana 1. Faltando pouco mais de cinco minutos para o final da partida, confusão em campo. E o árbitro dá cartão vermelho para Brumate do Cave e Leíbo Francana. A alegria do Cave dura pouco. Aos 44 minutos, Guilherme marca de cabeça o segundo gol da Francana. Final de jogo. Cave 2, Francana 2. O empate garantiu a permanência do Cave na série A3. E o técnico Francégio ficou satisfeito com o resultado. Minha avaliação é a melhor possível. Até porque o objetivo foi alcançado, que era a permanência na série A3. É um jogo nervoso, como não poderia de ser. Então a equipe está de parabéns. Tivemos algumas falhas que acabaram acontecendo nos gols do adversário. Mas o time brigou, lutou. Infelizmente nós não conseguimos deixar o campo com uma vitória e dar um presente para a torcida. Mas também foi bacana. A torcida apoiou, ajudou. Isso que importa. O técnico da Francana também gostou do resultado. Apesar de esperar mais gols. Um empate bom, né? Fora de casa. E principalmente aqui, que a torcida já estava me gozando. Então foi bom. Eu gostei. Nós começamos na frente. Cedemos o 2x1. Mas fomos em busca do resultado. Poderíamos até ter feito um golzinho no final ali. Mas tudo bem. Já a opinião do torcedor ficou dividida. O jogo tinha que ter ganhado. Mas tudo bem. Mas o importante é que ficou 1x3. Foi bom, viu? Foi bom. Empatou, tá bom. Ficou satisfeito? Satisfeito, tá bom. A última rodada desta fase será no próximo domingo. A Voto-Puranguense vai até Rio Preto encarar o América no Teixeirão. A equipe de Rio Preto precisa vencer para não ser rebaixada para seguir.